Como ninguém, a gente fica fobo Ai, você me atrapalhou, gato O problema dos erros é que às vezes eles beijam bem Olha eu aqui, hein, errando de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém, e a gente fica fobo Pobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra te ter Neste presente incerto E se fosse o contrário do avesso, de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem E se fosse o contrário do avesso, de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem Com a gente Com a gente E eu vou errando sempre Pobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra te ter Neste presente incerto Eu acerto E se fosse o contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, sou de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem com a gente Com a gente E eu vou errando sempre